O artigo 12 revoga dispositivo para autorizar que advogado-geral da União e os dirigentes máximos das empresas públicas federais também realizem acordos e transações judiciais para encerrar litígios nas causas de até 500 mil envolvendo causas relativas ao patrimônio imobiliário da União. Nós estamos verificando que isto nada tem a ver também com a Copa do Mundo, com a Olimpíada. O artigo 13 da cláusula de vigência, o projeto de lei de conversão que chega ao Senado inclui duas alterações na MP. O artigo 1º da MP passa a prever a possibilidade de exclusão das operações de crédito para obras de saneamento básico e de mobilidade urbana do cálculo do montante da dívida financeira considerado na aplicação do limite do endividamento dos municípios cujas obrigações foram refinanciadas pela União. Em relação ao artigo 4º, procedeu-se a substituição da expressão Unidades da Federação por entes federativos que poderiam suscitar problemas de interpretação. O senador Dornelis, eu quero ressalvar a sua competência, a sua integridade e é evidente que esta é uma tradição que se estabeleceu. As críticas que formulo não é o seu parecer, não é o seu relatório, mas é a prática que se consagrou já no Congresso Nacional de deliberarmos sob medidas provisórias complexas, medidas provisórias que trazem assuntos os mais diferentes possíveis e que são analisados aqui no plenário repentinamente, de forma célere e sem a necessidade e profundidade que assuntos dessa natureza exigem. O próprio relator Dornelis faz uma ressalva em relação ao dispositivo incluído na Câmara dos Deputados que sepcionaliza as operações de crédito para a obra de saneamento básico e mobilidade urbana de cálculo da dívida financeira do município, que merece destaque. Impõe-se notar que a nova exclusão, diferentemente do que ocorrerá com o financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não requererá a prévia anuência do Conselho Monetário Nacional. Abre-se assim um amplo espaço para o aumento do endividamento dos governos municipais. Essa é a ressalva que faz o relator Francisco Dornelis. Enfim, mais uma vez, uma medida provisória chega ao Senado sem que possamos alterar o seu texto. Mais uma vez, o Senado é obrigado a se ver alijado do direito de analisar, com o mínimo critério, as medidas provisórias que chegam da Câmara dos Deputados. Se essa medida provisória não for aprovada agora, da forma exata como veio da Câmara dos Deputados, ela perderá sua eficácia por decurso de prazo, uma vez que a mesma terá seu prazo encerrado no Congresso na próxima segunda-feira, dia 29. Portanto, o próprio relator da matéria se vê proibido de apresentar alterações que certamente aprimorariam o texto que chega ao Senado Federal. Nós temos que convir que isto não é correto, que certamente não é isso que a população do país espera do Senado Federal como casa... ... ... ... E aí